Ô mãe! Ai, o que foi, Lucas? Eu vou ter que sair ali rapidinho, tá? Pra onde você vai, hein, filha? É, não te interessa. Como que não interessa sua mãe? Você sempre sai sem avisar pra onde vai. Mas mãe, é coisas minhas, sabe? Ai, não vai fazer outra tatuagem não, hein, Lucas. Ai, viu? Eu vou fazer sim. Ai, esse menino só me dá trabalho. Nunca avisa quando sai, pra onde vai, essas coisas. Ai, que ódio, viu? Ai, ai, eu tenho aqui de skate. Ai, meu Deus. Ai, mas, bem, eu tenho uma ideia. Que tal eu roubar alguém pra ter um carro novo? Porque isso daqui não é um carro. Isso aqui, né, sei lá, skate. Ai, então eu vou indo procurar alguém que tenha carro ou moto. Ai, ai, hein. Tem uma menina ali de moto. Bem, vou lá. Ei, ei, passa moto, passa moto. Que isso, que isso? Que você, garota? Eu sou um ladrão. O quê? Agora tchau. Minha moto, não, minha moto. Tchau. Não. Ai, eu paguei tanto ela, não. O problema é seu. Ai, essa moto é bem bonita, hein. Mas eu acho que eu vou vender ela e comprar outra. Ai, essa daqui é muito devagar. Terminei de me arrumar aqui agora. E vou sair com o meu amigo Lucas, né. Porque a gente combinou. Ele falou que ia estar na casa dele essa hora, né. Ai, será que ele tá lá mesmo? Ou ele inventou de sair do nada? Porque é sempre assim. Às vezes ele sai do nada, não avisa ninguém. Ai, eu fico com cara de taxa aqui, ó. Sem fazer nada. Ai, enfim. Eu vou ver se ele tá lá na casa dele mesmo. Eu já vou aproveitar e vou de carro. Porque às vezes eu até sei que ele nem tá. Mas tudo bem. Ahn... Lucas! Lucas! Oi! Ah, oi, tia Poliana. Tudo bem? Tudo. E você, Mari? Ai, eu tô ótima. O Lucas tá em casa? Não, como sempre, né. Como assim? Ele falou pra onde ele ia ir ou não? Nunca ele falar pra onde vai. Já tô farta disso. Não acredito, tia. Nossa, de novo? Eu acho que ele deve ter ido fazer outra tatuagem. Ai, eu espero que não. Porque ele já tá cheio de tatuagem. Eu não gosto muito disso. Você sabe, né, Mari? É, eu sei. Mas tudo bem, tia. Eu vou tentar achar ele por aí. Provavelmente deve estar comendo, fazendo alguma coisa, né? Nada demais, com certeza. Tá. Se você ver ele, fala pra ele vir pra casa. Não muito tarde, tá bom? Tá bom, tia. Pode deixar. Vou tentar achar ele por aí, tá bom? Obrigada, viu? Tá bom. Aparece aí qualquer dia pra comer um bolo, tomar um chá, tá? Ah, claro. Tchau, tia. Tchau, Mari. Tchau, Mari. Tchau. Ai, que estranho. Cadê o Lucas que ele não tá aqui? Ai, sabia. Ele sempre faz isso. Sempre sai e não avisa ninguém. Ou ele sai e não fala nada pra mãe dele. Ai, ele é um caso perdido. Mas tudo bem, ele é meu melhor amigo, né? Desde a época da escola. Então dá pra entender um pouco. Onde será que ele deve estar? Ahn... Peraí, eu conheço aquele cabelo. É o Lucas? Ei, Lucas! Lucas! Oi, Mari! O que você tá fazendo aqui na sorveteria? Ah, eu vim tomar um sorvete de última hora. Ah, de última hora? Ah, e de quem que é aquela moto ali na frente? Ah, é minha. Eu comprei hoje. Aham. Como assim você comprou hoje? Você disse pra mim ontem que você tava sem dinheiro até pra ir pro cinema que eu te chamei. Mas agora eu tenho dinheiro? Como assim, Lucas? Você tem dinheiro agora? Sim. Eu saquei do banco. Ah, e sua mãe tá sabendo que você comprou essa moto? Porque ela nem tava sabendo nem pra onde você foi hoje. Sério? Ah, ela não tá sabendo não, mas eu vou falar pra ela. Ah, tá. Entendi. Mas com que dinheiro você conseguiu essa moto? Até que eu saiba, né? Você não trabalha ainda, Lucas. Eu sei, mas é do banco. Ué, você pediu... Enfim. Não quero nem saber muito bem. Mas olha, Lucas, hoje eu quero te fazer uma proposta. O quê? A gente podia sair juntos hoje, né? Pra ir no cinema, já que agora você tá com uma moto, você pode ir no cinema sim. É, claro que eu posso. Ah, tá bom. E olha só, viu? Dá uma arrumada no seu celular, porque eu te liguei, mas parece que o som não tá funcionando, né? Ah, tá bem ruim, muito ruim. Tá até travando. Eu vou comprar outra, eu acho. Vou arrumar. Se não conseguirem arrumar, eu vou comprar mesmo. Tudo bem, então, Lucas. Olha só, então a gente... Amanhã a gente vai combinar de ir em outro lugar. Porque amanhã a gente já faz 5 anos de amizade. Quer dizer, 5 anos não. Quantos anos a gente tem de amizade? Uns 10 já, né, Lucas? É, uns 10. Nossa, tô perdida no tempo. Então amanhã a gente vai completar 10 anos de amizade. E eu quero que você esteja... É... Pra gente poder sair e fazer algo de legal, tá? Ah, ok. Então, perfeito. Mais tarde a gente vai ver o Doutor Estranho, tá bom? No cinema. Ok. Perfeito. Tchau, Lucas. E avisa pra sua mãe que você tá com uma moto nova, viu? Tá bom. Tchau. Tchau. Meu Deus do céu. O que eu vou falar pra minha mãe? Ah, acho que eu mesmo, né? Que eu saquei dinheiro do banco e comprei sua moto. E bem, então vou indo lá... Cheguei. Vou colocar sua moto aqui, né? Ah, mãe, cheguei. Oi, Lucas. Onde você estava, hein, meu filho? Eu fui tomar sorvete. A sua amiga Mari passou aqui hoje, sabia? Sabia. Que ela também passou lá? É, sério? E o que que é isso aqui fora que eu tô vendo ali? Ah, minha moto. Oi? Como assim, Lucas? A gente não tem dinheiro pra isso? Como você conseguiu isso? Ah, é que assim, mãe. Eu saquei do banco. Peguei do banco. Como assim você conseguiu do banco? Você nem trabalha, Lucas? Mãe, eu saquei do banco. Lucas, Lucas. Se eu souber que essa moto é roubada, você vai ver comigo. Eu mesma chamo a polícia pra te prender, viu? Ah, mãe. Assim não, né? Mas é claro que eu não sou bandido. Olha, Lucas, Lucas, viu? Se eu souber que você fez um empréstimo no meu nome, deixou meu nome sujo, você nunca mais sai de casa, viu? Ainda pago laser pra remover todas essas suas tatuagens. Ai, mãe. Ai, eu vou fazer a janta. Você já me estressou muito. Ai, tá bom. Bem, o que eu mais queria era uma moto. Agora, o segundo que eu queria é um celular novo, né? Que o meu já tá bem velhinho. Já faz uns dois anos. Ai, sigla. Acho que três anos. Nossa, muito velho. Mas bem, eu vou ver se... Eu vou ver se eu consigo, né? Vou ter algumas ideias aqui pra ver se eu consigo pegar o celular de alguém. Nossa, meu Deus do céu. Eu nem acredito que tá tendo roubo aqui em Brookhaven. Coitada. A vítima foi uma menina que perdeu sua moto. Ahn, peraí. É moto? Ué? Parece o modelo que o Lucas tá. Ah, não, não, não. Eu não posso pensar que o Lucas roubou uma moto. Ele não faria algo desse tipo. Eu conheço ele tem 10 anos. Eu acho que ele não roubaria nenhuma moto, não faria nada. Mas olha só, tadinha da menina. Ela falou que roubaram ela perto da prefeitura. E a prefeitura é perto da sorveteria. Meu Deus. Eu acho que isso foi uma coincidência. O Lucas comprou sim a moto. Até porque ela é um modelo barato. E a menina também tinha o mesmo modelo. E o Lucas tava na sorveteria quase na mesma hora em que a moto dela foi roubada. Ai, isso é muita coincidência apenas. Nada aconteceu. Então é melhor eu chamar ele pra gente poder ir pro cinema. Porque senão a gente vai ficar atrasado, né? Aí se tiver uma janta na casa dele, já pega e come também. E conta pra mãe dele o que aconteceu. Porque, né, ela também sai de noite. É perigoso pra ela. Lucas? Ah, ela chegou. Ô, mãe. Oi. Abre a porta pra ela, por favor. Pra Mari. Oi, Mari. Pode entrar. Oi, tia. Chegou na hora certa. Sério? Olha a comida. Oi, Lucas. Oi. Eu já tava indo aqui. Ai, ótimo. Eu vou sentar aqui então pra gente comer. Ai, nossa. Você nem sabe, tia Poliana. O que aconteceu? Senta aí na cadeira aqui do meu lado. Você não vai acreditar. Calma aí. Deixa eu colocar comida pra todo mundo. O que? Eu não tô sabendo de nada também. Lucas, nem me avisa que você vinha te colocar comida aqui pra vocês. Ai, obrigada, tia. É assim, nem precisava saber que eu não avisei mesmo. Quer dizer, o Lucas não avisou que a gente ia sair, né, Lucas? De novo. É, de novo. É, pois é. Mas tá tudo bem, tia. Pode sentar aí, tá? Não se preocupa com a comida, não, porque eu tenho que falar uma coisa pra vocês. O que tá acontecendo, gente? Uma coisa bem estranha. É, nossa, hoje assaltaram uma moto lá perto da prefeitura, que é perto da sorveteria também. O quê? Pois é. Aqui em Brookhaven já tinha cesado todos os tipos de crimes e do nada veio isso. Você ficou sabendo, Lucas? Não, eu não fiquei sabendo de nada. Ah, que estranho, né? Porque o Lucas apareceu com uma moto bem hoje. É, inclusive é do mesmo modelo, mas eu acho que é só coincidência mesmo. Sério? Uhum. Lucas, você não tem nada a ver com isso não, né, meu filho? Não, claro que não, mãe. Você sabe que eu sou bonzinho. Ah, não sei muito não, né, mas tá bom. É, gente, acho que vocês estão atrasados pro filme, né? É mesmo, vamos, Lucas. É mesmo, vamos, vamos. Vamos. Juiz, hein? Será que é só a moto, Lucas? Sim. Ah, eu vou com você, então. Ok. Vamos de moto, depois eu passo pra buscar meu carro. Uhum. Lucas, você tem certeza que você não roubou nada? Eu sei que sou sua melhor amiga tem 10 anos e eu sei que eu não deveria desconfiar de você, mas isso tá um pouco estranho. Mas, é, Mari, eu não roubei nada. Você sempre acreditou em mim. Não vai dizer que agora você tá desconfiando bem de mim. Não, Lucas, é porque é só estranho, né? Mas, tudo bem, se você disse que nada aconteceu, nada aconteceu. Então, bom, eu vou... Vamos lá pro cinema, né? Eu vou comprar aqui essa pipoca. Também. Então, vamos aqui. Será que aqui é bom pra gente ver? É. É, você tá bem à vontade aí, né? Aqui. Ah, tá perfeito. Vamos assistir um filme incrível. Vamos. Ai, tem alguma coisa errada, viu? Primeiro, o Lucas aparece com uma moto e fala que conseguiu no banco, mas ele nem tem dinheiro e nem trabalha. E agora, Mari, me conta isso do roubo da moto na cidade, que é do mesmo modelo da moto que ele apareceu aqui em casa. Tem coisa muito errada. Ai, ai, hein? Eu tenho que, de algum jeito, sair desse filme pra pegar um celular novo. Mas, bem, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou avisar pra Mari, né? Que eu vou no banheiro aí e eu vou demorar. Ah, Mari. Ah, oi, Lucas. É, eu posso ir no banheiro? Ah, pode, né? Tá bom, então eu vou indo. Fica com a minha pipoca. Ah, tá bom, obrigada. De nada. Ai, bem, agora eu tenho que ir correndo. Não posso demorar muito, não. Ah, cadê? Pera, eu vou ir aqui. Mas, bem, tem um menino ali. Ah, alô? Mãe? Ah, eu já cheguei aqui no cinema. Daqui a pouco eu tô indo. É, isso aí mesmo. Ai, roubou meu celular. Ah, o quê? O que você tá falando? O que é você, menino? Ai, me dá o celular agora. Isso é um roubo. O que é roubo? Eu não acredito. Me devolve meu celular. Não. Me devolve meu celular. Agora tchau. Não, meu celular. Tá querendo. Eu te fui assaltado. Socorro. Ai, meu Deus. Ainda bem que fui pelos fundos. Mas, bem, eu vou ficar com o celular escondido. Eu vou mostrar pra minha mãe amanhã nesse celular. Ah, voltei, Mari. Ah, nossa, que demora, Lucas. Onde você foi? Ah, é que eu aproveitei pra comprar mais um chocolatinho. Ah, entendi. Nossa, eu já comi ele todo. Ô, Lucas. É, assim, meu celular tá dando problema. Eu queria falar com a minha mãe, ó. Meu celular nem tá ligando direito. Você podia ligar pra minha mãe? Ah, pra sua mãe? Por favor. Por quê? É por causa que ela pediu, ela vai voltar de viagem amanhã. E aí eu esqueci de avisar pra ela que eu tô aqui no cinema. Abre aí seu celular, por favor. Ah, mas eu nem tô com ele. Tá sim que eu vi você vindo com algum celular pra cá agora e eu mesmo. Aqui. Oh, uma... O que aconteceu? O que aconteceu? Não, 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 não. Não, tipo, sei lá. Tá bom, aqui. Não, um iPhone 13 Pro Max. Sim. Meu Deus. Eu ganhei de um amigo, sabia? Você ganhou de um amigo. Sim, o Marcos. Eu nem conheço nenhum Marcos. Você não conhece ele, mas eu conheço ele há cinco anos. Tá bom, manda uma mensagem aí pra minha mãe. Mas peraí, quem que tá ligando? A Adriana? Eu não conheço nenhuma Adriana. Você conhece? Ah, eu conheço sim, uma amiga aí. Ah, entendi. Uma amiga de um ano. Tá, avisa aí minha mãe, então, que meu celular descarregou. Qual que é o número dela? O meu é 58452. Ok. Perfeito. Alô? A Mari está aqui no cinema comigo. Sou eu, Lucas. Ah, não tá num número desconhecido porque eu acabei de mudar. É... Número desconhecido? É porque meu amigo me deu, sabe? O Marcos. Você conhece. Mas, bem, a Mari tá aqui comigo e a gente já tá indo embora, tá? Tá bom, obrigada. Tchau. Pronto. Avisou? Uhum. Tá bom. Lucas, eu vou andando pra casa mesmo a pé, que eu preciso fazer umas compras, tá? Você pode ir pra sua casa. Eu preciso... Eu te levo. Não, 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 Lucas. Hoje não, tá? Eu vou andando, eu preciso fazer umas compras, tá? Rápido. É, então tchau. Tchau, Lucas. Depois a gente se vê, então. Tchau, até amanhã. Até. Tchau. Tchau. Meu Deus do céu. Quem que é Marcos e por que esse Marcos daria um iPhone 13 Pro Max novinho pro Lucas? Isso tá estranho demais. Até, tipo, até uns três minutos atrás, ele tava com um celular todo feio, todo, tipo, quebrado, e agora tá com um celular novo. E ele ainda demorou pra ir no banheiro, eu tô achando meio estranho isso, porque, né, ele nunca faz essas coisas. Socorro! O quê? O que é isso? Menina, menina! O que aconteceu, menino? Quem é você? Ai, eu perdi meu celular, acabaram de me roubar. O quê? Como assim acabaram de te roubar? Quando foi isso? Ai, faz uns cinco minutos atrás, eu tava ligando pra minha mãe e me roubaram. Meu Deus, que tragédia. Qual que era esse celular? Qual que era o modelo? Um iPhone 13 Pro Max, novinho, dourado. Novinho e dourado? Menino, você podia... Você tem alguma rede social? Instagram? Ó, tem um sim, anota aí, Fernandinho Lindinho. Ah, tá bom. Se eu ficar sabendo, eu te mando mensagem no Instagram, tá? Tá bom, eu vejo no meu computador, que é o que me restou. Tchau, menina, obrigada. Meu Deus do céu. Eu não acredito que o Lucas é um criminoso. Ele, literalmente, apareceu com o celular igualzinho do menino que foi assaltado. Ai, eu não acredito que foi ele. Será que o menino... Ei, menino! O que foi? Eu chamei o celular. Não, quem que te roubou? Como que era a pessoa? Eu esqueci de perguntar. Ah, ele tinha cabelos pretos, usava colete vermelho e tinha muitas tatuagens. Meu Deus. Você conhece ele? Eu não tenho muita certeza ainda, tá? Eu posso te ajudar. Eu te mando mensagem, qualquer coisa, no Instagram, tá? Tá bom, eu vou pra minha casa. Tchau. Ai, já denunciei pra polícia. Ah, não. Eu tenho certeza que é o Lucas agora. Ai, eu não acredito. Eu vou armar uma emboscada pra ele. Já sei o que eu vou fazer. Vou contratar uma pessoa. E, bom, essa pessoa vai fingir que tá com uma moto ou um carro. Deixado na rua e tal. Eu vou ver se o Lucas vai roubar esse carro ou essa moto. Eu vou fazer isso sozinha mesmo. Eu vou pintar meu carro de branco. Vou fingir que esse carro não é meu. E, bom, vai ser isso mesmo. Amanhã eu vou ter todos esses resultados. Ai, ai, hein. Tô sem ideia de como roubar uma moto ou um carro. Tive uma ideia. Bem, eu vou deixar isso pra agora, né? Então eu vou dizer pra minha mãe que eu vou sair agora pra pegar essa moto barra carro. Ah, mãe. É, oi, filho. É, oi. Ah, mãe, eu vou precisar sair um pouquinho porque eu vou sair com meus amigos de antigamente, sabe? Ah, tá bom. Só na volta à tarde, tá? Tá bom. Tchau, mãe. Tchau, tchau, tchau. Ai, é hoje, hein? É hoje que eu pego uma moto nova, um carro. Essa moto aqui tá muito velha. Até eu consigo comprar essa moto, mas eu tenho preguiça. Bom, já pintei meu carro novo. Não tem como o Lucas saber que é meu carro, né? Já tirei todos os adesivos, pintei ele de outra cor e eu vou conversar com a mãe dele. Porque isso não se faz, tá? Ele roubou alguém. Isso é a coisa mais feia que ele já fez na vida. O que ele está fazendo? Ele roubou duas pessoas. A pessoa da moto e a pessoa do celular. Oi, tia Apoliana, você está em casa? Oi, estou sim. Pode entrar, Mari. Tia, eu vim te dar uma notícia não tão ruim assim. Quer dizer, não tão boa, na verdade. Ai, meu Deus. O que foi agora? É, bom, é o Lucas. Eu acho que ele está roubando. O que? Eu estava desconfiada disso. Como você descobriu, Mari? A gente estava no cinema ontem e, assim, o Lucas falou no meio do filme pra ir no banheiro. Ele demorou uns 20 minutos pra ir no banheiro. E, tipo assim, aí ele voltou como se nada tivesse acontecido. E aí, meu celular descarregou e eu pedi pra ele ligar pra minha mãe. E ele soltou logo um iPhone 13 Pro Max do bolso. Ele não tem. Ele não tem nem dinheiro pra isso. Exatamente. E aí, eu anotei até o número do menino que... Olha, tia, eu falei pra ele que eu ia no mercado porque eu estava achando muito estranho. Eu não quero entrar em motos roubadas porque eu tenho certeza que a matéria da moto roubada é a mesma moto que está ali com ele. É a roubada. Eu acho que é ela. Então, mas na mesma hora que eu saí do cinema, eu vi um menino chorando. E ele me disse que tinha sido roubado por um menino de cabelo preto e de colete vermelho cheio de tatuagem. Ou seja, foi o Lucas. Meu Deus, o que a gente faz agora? Eu ligo pra polícia? Eu coloco ele na prisão? O que eu faço? Me ajuda, Mari. Eu não sei o que fazer. Olha, tia, eu já tenho uma ideia. Eu pintei meu carro de branco e eu vou deixar ele moscando, assim, no meio da rua. E a gente vai ver se o Lucas vai ou não vai roubar ele. A gente vai estar usando um binóculo pra poder enxergar as coisas de longe, tá? E aí, se ele entrar no meu carro, vai começar um alarme. E, bom, a gente já aparece lá e já liguei pra polícia. Pode ser? Pode ser. Ele é meu filho, mas isso é muito errado o que ele está fazendo. Ele precisa aprender a lição. Gente, assaltar as pessoas é horrível. Entra aí no carro, tia. A gente tem que ir logo lá, porque senão ele vai assaltar outra pessoa. Estou indo, Mari. Vamos, vamos. Eu tô sem saber o que te falar. Eu tô tão envergonhada com essa situação. Ai, tudo bem, tia. Olha, eu vou deixar aqui, porque ele roubou a moto no outro dia aqui. E a gente pode ficar... Eu acho que eu vou deixar aqui na frente. Ali atrás da árvore? Olha, ele é lindo. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó, aqui é perfeito, porque aí a gente fica ali na mata. Vamos, tia, vem. Vamos, vamos, tô aqui. Vem, 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 vem. Meu Deus, esconde aqui atrás da árvore. A gente fica aqui, ó. Aqui é perfeito pra eu observar tudo. Vamos ficar aqui. Oi, oi, hein. Tem um Tesla ali. Meu Deus, essa é a minha hora. Eu vou deixar aqui essa moto aqui. Eu vou indo lá. Meu Deus, tia, ele tá indo levar o carro. Meu Deus. O carro vai parar agora, em cinco segundos. Um, dois, três, quatro e cinco. Parou. Ei, Lucas. Lucas. Ai, que foi isso? Oi, Lucas. 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 Quem é? Sua mãe, sai do carro agora. Sai do carro agora, Lucas. Esse carro é meu e você tava roubando ele. O quê? É seu? Sim, eu pintei ele de branco pra poder ver se você realmente tava roubando as pessoas. Porque ontem eu achei o menino do celular. Cadê ele? Pode vir, menino. Vem, Fernando. Eu tô indo. Ele tá vindo. Ele tava escondido porque ele tava com medo de você, Lucas. Meu Deus, Lucas. Eu tô tão decepcionada com você, sabia? Que vergonha de você ser meu filho. Ah, mãe. Ai, mãe, nada. Olha só que coisa feia que você tá fazendo. Eu queria ser uma família feliz e rica, pelo menos. Feliz assim não vai ser. E rica é só trabalhando, viu, Lucas? Isso mesmo, Lucas. Oh, eu cheguei. Esse menino que me roubou mesmo. Eu liguei pra polícia. Ela vai aparecer agora. Não. Não, eu não quero polícia, não. Você vai, Lucas. E você vai devolver o iPhone desse menino indefeso, tá? Que você assaltou. Ai, toma, toma. Obrigado. Ainda bem que você me deu. Me desculpa, menino. Ai, desculpa nada. Meu Deus, Lucas, você não aprende a lição mesmo de tudo que eu te ensinei, o que é errado, o que é errado roubar, o que a gente precisa trabalhar. Eu trabalho tanto, por que você não pode fazer o mesmo? Mas eu tenho preguiça. Lucas, mas preguiça. Olha só o que você tá fazendo. Você deixa pessoas tristes. Você vai devolver aquela moto. Não, eu não vou, não. Ei, você aí, garoto. Vamos pra delegacia agora que me chamaram. Você roubou. Você foi o bandido que roubou a moto ali da garota. E você também roubou o iPhone. Vamos comigo pra prisão agora, com licença. Não, eu não quero ir. Você vai, Lucas. Você vai ter que ir, Lucas, infelizmente. Vocês vão se arrepender. O quê? Sim, eu vou ter vingança. Vamos, garoto, sem mais um pio, vamos. Ai, tá. Vocês vão se ver comigo. Meu Deus, tia. Foi tão triste ver essa cena do Lucas indo pra prisão, mas ele recebeu o que ele merece. Fazer esse tipo de coisas não é certo. Isso mesmo, Mari. Por mais que seja doloroso, porque ele é meu filho, mas ele tá fazendo coisas muito erradas. Espero que ele aprenda a lição na prisão. Eu também. Eu também. Eu também. Tchau.